Bom dia, povo do Jornal da Manhã. A entrevista de Jair Bolsonaro ao Roda Viva ontem à noite não poderia ter sido melhor para o candidato. Não que ele tenha sido brilhante. A verdade é que nem precisou se esforçar. Afinal, o conjunto de perguntas foi dirigido para a zona de conforto do deputado. Questões sobre ditadura militar e o passado de Bolsonaro no exército tomaram boa parte do tempo. A pauta de seus sonhos. Se há terreno em que Bolsonaro se sente à vontade, muito já atestado, é o de passagens polêmicas de sua biografia. Se quisesse ser mesbostil ao candidato, a entrevista deveria ter investido num só tema. Economia. Forçar o homem a chamar o posto piranga a cada resposta. Mas de economia, pouco, quase nada se falou. Ao fim, Bolsonaro se saiu bem, independentemente do que tenha respondido. Graças ao tom belicoso de muitas indagações e de certo ar de superioridade de alguns dos entrevistados. Não terão sido poucos os espectadores que simpatizaram com um entrevistado que perceberam sob ataque. Desde cedo, tudo indicava que seria um jogo de ganha-ganha para o candidato. Mas foi de ganha-ganha-ganha-ganha-ganha-ganha-ganha. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.